Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e hoje é uma dica rápida, mas muito importante sobre espelhos. Esse é um detalhe que pode passar despercebido por muitas pessoas, mas que ao prestar atenção em fotos, até mesmo de estúdios, salas de aula ou salas de estúdios de diversos batistas ao redor do mundo, nós vamos encontrar esse item, um espelho. Você já se perguntou o porquê? O espelho tem a função de nos ajudar a prestar atenção em pontos que precisam de correção, como por exemplo, a nossa postura perante a bateria. Muitas vezes acontecem tocar mais para um lado ou para o outro, para a frente, ou às vezes tocar fazendo alguma expressão facial e principalmente correção da técnica de mão. Sem perceber, nós começamos o exercício com a postura ideal para o contexto e a situação em que você esteja tocando. Também uma postura ideal ergonomicamente falando para você, mas que no decorrer da performance e do estudo, essa postura vai se modificando. E o espelho tem essa finalidade. Eu faço uma associação, não sei quantos de vocês lembram, que todo jornal vinha com um caderno de cultura, entretenimento, e uma das partes desse caderno do jornal era jogos. E um desses jogos eram os jogos dos sete erros, no qual nós temos duas imagens aparentemente idênticas, mas que o objetivo era encontrar sete erros. Ou seja, nós temos uma imagem completa e outra imagem faltando sete pequenas partes. E o seu desafio era encontrar. Então, eu faço essa mesma associação nos estudos, quando nós utilizamos o espelho. É você identificar, por meio do espelho, aonde estão esses sete erros. Se é a sua postura. Muitas vezes, nós posicionamos as peças ou mais baixas ou mais altas e não percebemos. Por exemplo, um aluno que iniciou seus estudos pegando da forma francesa e ele está na transição da pegada americana. É muito comum que ele sinta desconforto com a altura da caixa. Por quê? Nós temos a tendência, quando tocamos com a pegada francesa, de ou posicionar as peças com a altura mais baixa ou aumentar o ângulo de ataque. Ou seja, aumentar a curvatura do ângulo. Já quando nós prestamos mais atenção e utilizamos a pegada americana, nós naturalmente conseguimos subir um pouco mais a altura das peças e diminuir o ângulo dos tambores e também dos pratos. E é muito comum acontecer o seguinte, um aluno achar que a caixa está muito alta. Mas, quando ele confere no espelho, ele verá que os braços estão posicionados exatamente a 90 graus. Sem o espelho, nós perdemos um pouco dessa referência de ângulo e posicionamento. Por isso que é um objeto tão simples, mas muito importante, no momento... Este é o seu leite de meu tomate. Parabéns! Esse item tão simples, mas muito importante para o estudo, não apenas na bateria, mas na rede que de outros instrumentos também, a utilização do espelho ajudará a corrigir posturas e demais coisas. Como exemplo, eu tinha um padrão de estudo, que era... Primeira coisa, abrir um material, a partitura, um método, um livro, uma folha avulsa de exercícios, posicionar o espelho e ligar o metrônomo. Desde o meu início, nos estudos da bateria, eu fui muito atento com essa questão do espelho. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já sabia da utilização, da importância da utilização do espelho. Também aqui, deixa alguma dúvida, sugestão, comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tem gostado dos materiais que temos trazido aqui, por favor, compartilhe com outros bateristas. E é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe.